Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal E hoje estou aqui para fazer um novo vídeo falando a respeito do Arriso 5 da Kaoa Chery Isso mesmo, essa fusão aí que teve com essa montadora E que assim, a cada dia eu estou me surpreendendo mais com esse carro Estou gostando em todos os sentidos Hoje eu vou fazer um vídeo curto aqui para falar do consumo dele Coisa que muita gente aí está na expectativa Andei aí na faixa 2410 Lembrando que, se eu não me engano, no manual aconselho a você não enfiar o pé antes de 2 mil quilômetros Já que se trata de um carro 1.5 turbo E assim, o consumo que eu estou tendo, o trânsito dele É um consumo de 7.4, 7.5 Estava 7.5, caiu para 7.4 porque eu estou com o carro ligado Então isso aí acaba consumindo também e vai computar aqui Mas assim, estou gostando bastante do consumo Está me surpreendendo, é um consumo no álcool por se tratar de um carro turbo E assim, no trânsito eu acho que está muito bem Na estrada dá bem mais, eu cheguei a 10 na estrada no álcool, 10, 11 Então eu estou gostando porque é um carro que você, se precisar dele, devido ao turbo Ele responde de imediato E eu gostei muito, é um carro silencioso, bem elaborado, com isolamento acústico Então está bem bacana Vou fazer o trajeto voltando e mostrar para vocês a noite quanto é que vai dar o consumo Para a gente finalizar esse vídeo Mas é isso aí pessoal, convido vocês aí no final a ver qual que é o consumo Tanto na ida como na volta Lembrando que existem vários fatores aí e o combustível é um deles que influencia Então é aconselhável, você sempre está buscando um posto de gasolina Um combustível que seja confiável Pessoal, estou aqui, já quase 6 horas da tarde E vou estar indo embora agora E assim que eu chegar na minha residência, eu mostro aí para vocês o consumo Quanto é que está, está 7.4 agora 2.410 aí, está dando a quilometragem E vamos ver quanto é que dá o consumo nessa volta com o trânsito Como sempre Até daqui a pouco Pessoal, já cheguei no meu destino Rodei aí uma faixa, se eu não me engano, de 25 quilômetros Acho que estava 2.410, 2.435 agora Peguei um trânsito meio pesado Agora na volta E deu uma caidinha, né? Coisa mínima para 7.3 Volto a dizer É um carro 1.5 turbo E por esse fato de ter uma potência aí de 150 cavalos e ainda ser turbo Eu acho que está de bom tamanho fazer 7.3 Estou gostando muito E assim, é um carro super macio de se dirigir Então, é incrível O carro assim, você vir no nome original Praticamente é aquele silêncio total Dá até sono De tão silêncio que é dentro do carro Mas é isso aí, pessoal Quem gostou, deixa o likezinho E lembrando que daqui para frente Vou começar a soltar vários e vários vídeos Referente aí O Arriso 5 Beleza? Abraço a todos aí E até a próxima